A viagem para Iftael e os pensadores Pensamentos de João de Andor Deve ter chovido a noite toda, mas ao amanhecer um vento seco levou as nuvens para o sul, além das colinas de Nazaré. Assim um tímido sol de inverno se atreve a espreitar e iluminar com seu raio um diamante em cada folha de oliveira. Pedro está preparando a carroça e o burro com a ajuda de Tiago e André. Os outros ainda não apareceram, mas logo saem, um após o outro, de uma cozinha, provavelmente porque dizem aos três que estão do lado de fora. Já podem ir comer alguma coisa e eles vão e saem pouco depois com Jesus. Coloquei a tampa de novo por causa do vento, explica Pedro. Se você realmente quer ir para Iftael, vamos ter isso em nossas caras e será mordaz. Não entendo porque não pegamos o caminho direto para Cicaminon e depois o da costa. É mais longo, mas não tão difícil. Você ouviu o que o pastor disse, o homem que eu encorajei a falar? Ele disse, Jotopata nos meses de inverno é isolado. Há apenas um caminho para ir até lá, mas não é possível ir com cordeiros. Você não pode carregar nada nos ombros porque há passagens onde você avança mais com as mãos do que com os pés e os cordeiros não podem andar. Há dois rios muitas vezes inundados e a própria estrada é uma torrente que corre sobre um leito rochoso. Vou lá depois dos tabernáculos e em plena primavera e faço bons negócios porque compro mantimentos para meses. Foi o que ele disse. E nós com essa coisa? E ele chuta a roda da carroça. E com esse burro? Bah! A estrada direta de Céfores, a Cicaminon é melhor, mas é muito ocupada. Lembre-se que não devemos deixar vestígios de João. O mestre tem razão e podemos encontrar Isaac com alguns discípulos. E se caminou de qualquer forma, diz o Zelote. Vamos então. Vou chamar aqueles dois, diz André. E enquanto o faz, Jesus se despede de uma velha e de um menino que saem de um aprisco com baldes de leite. Também chegam alguns pastores barbudos e Jesus agradece a hospitalidade que lhe foi dada durante a noite chuvosa. João e Sinti que já estão na carroça, que sai pela estrada, conduzida por Pedro. Jesus com o Zelote e Mateus ao seu lado, seguidos por André, Tiago, João e os dois filhos de Alfeu, apressam o passo para alcançá-lo. O vento castiga seus rostos e incha seus mantos. A cobertura estendida sobre os arcos da carroça estala como uma vela, apesar da chuva da noite que a tornou pesada. Não importa, vai secar em breve, geme Pedro olhando para ela, para que os pulmões daquele pobre homem não sequem. Espere, Simão de Jonas, é isso que você faz. E ele para o burro, tira sua capa, sobe na carroça e envolve João cuidadosamente nela. Por que? Eu já tenho uma. Porque puxando o burro já estou tão quente como num forno de pão, e estou acostumado a ficar nu no barco, principalmente quando há uma tempestade. O frio me estimula e sou mais rápido. Vamos, certifique-se de que está bem coberto. Maria me fez tantas recomendações em Nazaré, que se você ficasse doente, eu não poderia mais encará-la. Ele desce da carroça, pega as rédeas novamente e exporeia o jumento. Mas ele logo tem que chamar seu irmão e também Tiago para ajudar o burro a sair de um local lamacento em que uma roda havia afundado. E prosseguem, empurrando a carroça alternadamente para ajudar o burro, que enfia as patas fortes no lodo e puxa a carroça. O pobre animal está ofegante e bufando de cansaço e ganância, porque Pedro o incita a seguir em frente, oferecendo-lhe pedaços de pão e caroços de maçãs, que, no entanto, ele só deixa comer quando eles param por um momento. Você está trapaceando, Simão de Jonas, diz Mateus brincando, depois de ver as manobras de Pedro. Não, estou conseguindo que ele cumpra seu dever e estou fazendo isso gentilmente. Se eu não fizesse isso, eu teria que usar o chicote e eu não gosto disso. Eu não golpeio meu barco quando ele está desobediente, embora seja de madeira. Por que eu deveria açoitar o burro que é carne? Este é o meu barco agora. Está na água, está mesmo. Então, estou lidando com isso como lido com meu barco. Eu não sou Dóra, sabe? Eu queria chamá-lo de Dóra antes de comprá-lo. Então, eu ouvi seu nome e eu gostei. Então, eu não mudei. Qual o nome dele? Eles perguntam curiosamente. Adivinhem? E Pedro ri através de sua barba. Os nomes mais estranhos são mencionados, incluindo os dos mais ferozes fariseus e saduceus, etc, etc. Mas Pedro sempre balança a cabeça. Eles desistem. Antônios é o seu nome. Não é um nome bonito? Aquele maldito romano. Obviamente, também o grego que me vendeu o burro deve ter rancor de Antônios. Todos riem enquanto João de Andorra explica. Provavelmente, é alguém a quem foi extorquido o dinheiro depois da morte de César. Ele é velho? Ele tem cerca de 70 anos e deve ter feito todo tipo de trabalho. Ele agora é dono de um hotel em Tiberias. Eles estão na encruzilhada de Céfores com as estradas Nazaré-Pitolemaída, Nazaré-Cicaminon, Nazaré-Jotopata. Vamos para Céfores, mestre? É bastante inútil. Vamos a Iftael sem parar. Vamos comer alguma coisa enquanto caminhamos. Devemos estar lá antes do anoitecer. Seguem atravessando duas pequenas torrentes cheias e começam a subir as encostas de uma cadeia de colinas situadas ao sul-norte com uma grande massa íngreme, a norte, estendendo-se para leste. Iftael está ali, diz Jesus. Não consigo ver nada, comenta Pedro. É ao norte. A costa é muito escarpada na nossa direção, bem como a nascente e a poente. Então devemos dar a volta por toda aquela montanha? Não. Há uma estrada no sopé da montanha mais alta, no vale. É um atalho, mas a estrada é muito íngreme. Você esteve lá? Não, mas eu sei. A estrada é íngreme mesmo, tanto que quando chegam lá, ficam assustados. A noite parece cair de uma vez, tão escura está no fundo do vale, que é tão horripilante e precipitado, que me lembra o Malibolge dantesco. É uma estrada cortada na rocha, tão íngreme, que quase sobe em degraus. Uma estrada estreita e selvagem, encravada entre uma torrente furiosa e uma encosta de montanha ainda mais escarpada, que se torna mais íngreme, à medida que se avança para o norte. Se a luz aumenta pouco a pouco, à medida que se sobe, a fadiga também aumenta. E, de fato, eles descarregam o carrinho de bagagem pessoal e sintem que também desce para tornar o carrinho o mais leve possível. João de Andor, que depois de suas poucas palavras, não abriu a boca, mas tossiu. Gostaria de sair também. Mas eles não o deixam e ele fica onde está, enquanto todos os outros empurram ou puxam a carroça e o burro suando a cada inclinação da estrada. Mas ninguém reclama. Ao contrário, todos fingem estar satisfeitos com o exercício para não envergonhar os dois discípulos por quem o fazem e que mais de uma vez expressaram seu arrependimento por tanto trabalho. A estrada faz um ângulo reto, depois a outra esquina, mais curta, que termina numa cidade situada numa encosta tão íngreme que, como diz João de Zebedeu, parece prestes a deslizar para o vale com todas as suas casas. É, pelo contrário, muito sólido, todos um com a rocha. Como Ramote, então, diz Sinti que se lembra do lugar. Ainda mais, a rocha aqui faz parte das casas, não apenas da fundação. Isso lembra mais um de Gamala. Vocês se lembram disso? Sim, e também nos lembramos desses porcos, diz André. Foi dali que partimos para a Tariqueia, o Tabor e Endor, diz Simão Zelote. É meu destino deixar-vos ter recordações dolorosas e trabalho árduo, diz João de Endor com um suspiro. Nunca você nos deu uma amizade fiel, e nada mais, meu amigo, diz Judas de Alfeu impulsivamente, e todos se juntam a ele para confirmar sua declaração. E ainda assim, não fui agraciado. Ninguém me diz, mas posso meditar e juntar vários fatos, como num quadro. Esta saída não estava prevista e não foi uma decisão espontânea. Por que você diz isso, João? Pergunta Jesus gentilmente, embora ele esteja aflito. Porque é verdade, eu não era desejado, fui escolhido para ir para longe, mais ninguém, nem mesmo os grandes discípulos. E a síntique? Pergunta Tiago de Alfeu, aflito com a lucidez de pensamento do homem de Endor. Sinte que está vindo para não me mandar embora sozinho, para esconder a verdade lamentavelmente. Não, João. Sim, mestre. Veja, eu também poderia dizer-lhe o nome do meu torturador. Você sabe onde eu posso ler? Só de olhar esses oito bons, eu li. Somente considerando a ausência dos outros, é que posso lê-lo. Aquele por meio de quem eu fui encontrado por você, é também aquele que gostaria que eu fosse encontrado por Beuzebú. E ele me levou até esta hora e te levou até ela, mestre, porque tu sofres tanto quanto eu, talvez mais, e ele me levou a esta hora para me fazer cair no desespero e no ódio, porque ele é mau, cruel, invejoso, e muito mais. Judas de Queriote é a alma sombria entre teus servos, que são todos claros como a luz. Não diga isso, João. Ele não é o único ausente. Eles estavam todos afastados para a dedicação, com exceção do Zelote, que não tem família. Não se pode vir de Queriote nesta temporada em algumas etapas. São cerca de duzentos quilômetros a pé, e era justo que ele fosse ver sua mãe como Tomé. Poupei também Natanael, porque ele é velho, e Felipe para dá-lo como companheiro a Natanael. Sim, faltam mais três, mas, ó bom Jesus, tu conheces o coração dos homens, porque tu és o santo, mas não sois o único a conhecê-los. Também os ímpios conhecem os ímpios, porque eles se conhecem. Eu era mal, e me vi novamente com meus piores instintos em Judas. Mas eu o perdoo. Só por uma razão eu o perdoo, por me enviar para morrer tão longe, porque foi só por ele que eu vim a ti, e que Deus o perdoe pelo resto. Pelo resto. Jesus não nega, ele se cala. Os apóstolos se entreolham enquanto empurram a carroça na estrada escorradia. É quase noite quando chegam à cidade, onde desconhecidos entre desconhecidos se hospedam em um hotel situado no extremo sul da cidade. Fica à beira de um desfiladeiro, o que deixa qualquer um tonto olhando para baixo, pois é tão íngreme e profundo. No fundo, um barulho e nada mais na sombra da paz já no vale, onde ruge uma torrente. Luz a João de Andor e Sintiq. É pela mesma estrada que, em todo caso, é a única desta aldeia que parece um ninho de águia no topo de uma montanha solitária que eles partiram novamente no dia seguinte, atormentados pelo tempo frio e úmido que impedia a marcha. João de Andor também é compelido a descer da carroça, porque uma descida é mais perigosa do que uma subida. E se o burro por si só não correr esse perigo, o peso da carroça empurrada para a frente pela encosta faz com que a situação fique muito embaraçosa para o pobre animal. Os apóstolos também estão em apuros hoje, pois transpiram, não empurrando, mas segurando o veículo, que pode cair causando um desastre ou, pelo menos, a perda da carga. A estrada é terrível por cerca de um terço de sua extensão total, o último trecho em direção ao vale. Em seguida, ela se bifurca e o galho que corre para o oeste se torna mais confortável e nivelado. Eles param para descansar, enxugando o suor, e Pedro recompensa o burro que balança as orelhas trêmulas e ofegantes, obviamente absorto em profunda meditação sobre a dolorosa situação dos burros e os caprichos dos homens que escolhem certos caminhos. Aparentemente, Simão de Jonas atribui a tais considerações a expressão pensativa do animal e, para elevar seu ânimo, pendura em seu pescoço um saco de feijão pequeno e, enquanto o burro esmaga a comida dura com prazer voraz, os homens também comem pão e queijo e bebem o leite de que estão cheios os seus pequenos frascos. A refeição acabou, mas Pedro quer dar um pouco de água ao seu Antônios, que merece mais honra do que César. Diz, e tirando um balde da carroça, vai buscar água a uma torrente que corre para o mar. Podemos ir agora e gostaríamos de trotar o burro porque acho que a região é plana, além daquela colina, mas não podemos. No entanto, vamos proceder rápido. Vamos, João, e você, mulher, suba e deixe-nos ir. Também estou indo, Simão, e vou dirigir. Vocês todos nos seguirão. Diz Jesus assim que os dois estão na carroça. Por que? Você não está bem? Você está tão pálido. Não, Simão, quero falar com eles a sós. e aponta para os dois que também palideceram ao perceberem que chegou o momento da despedida. Ah, tudo bem, suba e nós o seguiremos. Jesus senta-se na prancha usada como assento pelo motorista e diz, vem aqui ao meu lado, João, e tu, Sintiq, aproxima-te de mim. João está sentado à esquerda do Senhor e Sintiq a seus pés, quase na beira da carroça, de costas para a estrada e o rosto erguido para Jesus. Em sua posição atual, sentada sobre os calcanhares, relaxada como se estivesse sobrecarregada por um peso que as gotava, as mãos abandonadas no colo e apertadas para segurá-las enquanto tremiam. Com o rosto cansado e os mais belos olhos violeta e escuros amaecidos pelas muitas lágrimas derramadas à sombra de seu véu e manto baixado sobre a testa. Ela parece uma pietá desolada, sem falar no João. Acho que se o cadafalso dele estivesse no fundo da estrada, ele não ficaria tão chateado. O jumento agora está andando e é tão obediente e sensato que Jesus não é obrigado a vigiá-lo de perto e Jesus aproveita a situação para largar as rédeas e pegar a mão de João e colocar a outra na cabeça de Sintiq. Meus filhos, agradeço-vos por toda a alegria que me destes. Este foi para mim um ano repleto de flores de alegria porque pude tomar suas almas e segurá-las diante de mim, esconder as coisas feias do mundo, perfumar o ar corrompido pelos pecados do mundo, incutir bondade em mim e confirmar minha esperança de que minha missão não é inútil. Marzian, você, meu João, Hermasteus, você, Sintiq, Maria de Lázaro, Alexandre Missace e outros, as flores triunfais do Salvador, que só os homens de coração reto podem perceber como tal. Por que você está balançando a cabeça, João? Porque tu és bom e me colocas entre as pessoas de coração reto, mas o meu pecado está sempre presente para mim. O teu pecado é o fruto da carne mexida por dois ímpios. A retidão do seu coração é a subcamada do seu ego honesto, desejoso de coisas honestas, mas infeliz porque foram tiradas de você pela morte ou pela maldade. Mas mesmo assim, seu ego não estava menos vivo sob o peso de tanta dor. Foi suficiente para a voz do Salvador penetrar nas profundezas de seu coração, onde seu ego estava definhando e você se pôr de pé sacudindo todo o fardo de cima de você para vir a mim. Não é assim? Então você é justo de coração. Mas, muito mais do que outros que não têm o seu pecado, mas têm muitos piores porque foram premeditados e obstinadamente preservados vivos. Que vocês, portanto, flores do meu triunfo como Salvador, sejam abençoados neste mundo hostil e monótono que sacia o Salvador de amargura e desgosto, vocês representaram o amor. Obrigado. Nas horas mais dolorosas deste ano, pensei em vocês para ser consolado e apoiado. Nas mais graves que vou sofrer, terei ainda mais presente em vocês. Até minha morte. E vocês estarão comigo para sempre. Eu prometo. Confio-vos os meus caríssimos interesses, isto é, a preparação da minha igreja na Ásia Menor, onde não posso ir porque o lugar da minha missão é aqui, na Palestina. E também porque a mentalidade retrógrada dos poderosos de Israel iriam ferir-me de todas as maneiras possíveis se eu fosse para outro lugar. Eu gostaria de ter mais João e mais síntiques para outros países para que meus apóstolos encontrem o solo já arado para espalhar a semente na hora vindoura. Sejam gentis e pacientes e fortes ao mesmo tempo para penetrar e tolerar. Vocês vão encontrar embotamento e zombaria. Não deixe que isso os desanimem. Diga, estamos comendo o mesmo pão e bebendo o mesmo cálice que o nosso Jesus. Vocês não valem mais do que seu mestre e não podem esperar ter uma sorte melhor. Esta é a maior fortuna. compartilhar a sorte do mestre. Dou-lhes apenas uma ordem. Não desanimem. Não se esforcem para responder a si mesmos porque foram mandados embora. vocês não estão sendo mandados para o exílio como João está inclinado a pensar. Pelo contrário, vocês estão sendo colocados no limiar de sua pátria antes de todos os outros porque vocês são servos perfeitos como ninguém mais o é. O céu desceu sobre vós como um véu maternal e o rei do céu já vos acolhe no seu seio e vos protegerá sobre as suas asas luminosas de amor como o primogênito do incontável enxame de servos de Deus da palavra de Deus que em nome do Pai e do Espírito Eterno vos abençoa agora e para sempre. E rogai por mim o Filho do Homem que vai para todas as torturas do Redentor. Ó, a minha humanidade está prestes a ser esmagada pela experiência mais amarga. Rezai por mim. Vou precisar de suas orações. Elas serão carícias, serão profissões de amor. Elas me ajudarão para que não chegue a dizer toda a humanidade é feita de demônios. Adeus, João, dá-me um beijo de despedida. Não chores, ter-te-ia mantido comigo, a custa de arrancar pedaços de carne do meu corpo, se não tivesse visto todo o bem que esta separação trará tanto para ti como para mim. Adeus, Sintiq. Sim, você pode beijar minhas mãos, mas tenha em mente que, se a diferença de sexo me impede de beijá-la como irmã, dou-me o beijo fraterno à sua alma. E deixe suas almas esperarem por mim. Eu virei. Estarei perto do vosso trabalho e das vossas almas. Certamente o farei, porque se meu amor pelo homem encerrou minha natureza divina em carne mortal, não limitou sua liberdade. E como Deus, sou livre para ir até aqueles que merecem ter Deus com eles. Adeus, meus filhos, o Senhor está convosco. E ele se desprende do aperto convulsivo de João, que tinha agarrado seus ombros, e de Sintiq que estava agarrado a seus joelhos. E ele salta da carroça, acenando a Deus aos seus apóstolos, fugindo pela estrada por onde veio, tão rápido como um servo perseguido. O jumento parou, sentindo que as rédeas que antes estavam nos joelhos de Jesus haviam caído completamente. Os oito apóstolos atônitos também pararam e estão olhando para o mestre que está se afastando cada vez mais. Ele estava a chorar, sussurra João, e estava pálido como um cadáver, sussurra Tiago de Alfeu. Nem sequer levou o saco, lá está na carroça, comenta o outro Tiago. E o que fará agora? Pergunta a Mateus. Judas de Alfeu grita a plenos pulmões. Jesus! 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 O eco dos montes responde ao longe. Jesus! 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 Mas as árvores verdes numa curva do caminho escondem o mestre, que nem olha para trás para ver quem o chama. Ele se foi. Tudo que podemos fazer é ir também, diz Pedro desolado, subindo na carroça e pegando as rédeas para espolear o burro. E a carroça parte, e o seu chiado se mistura com o som ritmado das ferraduras de ferro do burro e o choro angustiado dos dois discípulos, que, desamparados no fundo da carroça, gemem. Nunca mais o veremos. Nunca mais. Nunca mais. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe. o seu like, o seu like, o seu like.